A gente vê hoje em dia nas mídias que se fala muito em empoderamento feminino, né? Mas o que a gente vê é sobre o empoderamento feminino cisgênero, né? Que são aquelas mulheres que se identificam, né? Nascem e se identificam com o sexo biológico delas. Mas não se fala muito em empoderamento feminino trans, né? Porque, como nós já havíamos falado antes, né? Aqui entre nós, mulheres são constantemente violadas, violadas, omitidas na sociedade, né? Devido ao machismo, devido a inúmeros preconceitos. E a mulher trans, né? Por sua vez, elas sofrem o dobro disso. Porque além do machismo, né? Que está instalado na nossa sociedade, mulheres trans sofrem a transfobia, né? Então, assim, o empoderamento feminino da mulher trans, ele tem que ser muito mais forte, né? Muito mais incisivo no sentido de que a gente precisa de políticas públicas. Voltadas para a população trans, né? Porque, indo para o âmbito do judiciário, o que se tem que defende mulheres trans, hoje em dia, são políticas que englobam todas as mulheres. Então, a gente está dentro de outras leis que já existiam. Por exemplo, o racismo. A transfobia e a homofobia, não foi criada uma lei específica para isso. Nós fomos inseridos em uma outra lei já existente. Uma vitória nossa foi que a Lei Maria da Penha, agora, ela contempla mulheres trans. Mulheres trans que são vítimas de violência doméstica, assassinatos, enfim, né? No âmbito doméstico, elas são contempladas, né? São vistas como mulheres no âmbito da justiça do Brasil. Então, isso foi um avanço muito grande. Poderíamos ter um pouco mais de amparo, né? Muito mais, porque uma mulher cisgênera, ela é morta, mas não é uma morte cruel como é com as mulheres trans. Antes, eu estava lendo um dossiê, que é da Associação Nacional das Travestis e Transsexuais do Brasil, que é a ANTRA, quem quiser ir lá pesquisar, enfim, tem muitos estudos e pesquisas lá. E lá dizia, tipo, é um estudo muito completo sobre mortes, sobre assassinatos de mulheres trans no Brasil. Começou a ser feito em 2017. E desde então, tem sido feito todos os anos. E nesse estudo diz que mulheres trans, elas são mortas sempre com golpes, ou na cabeça, ou na área das mamas, ou na área genital. E são mortes com requinte de crueldade. Não são mortes como, ah, um tiro, uma facada. São sempre 15 facadas. Eles cortam a genitália, colocam na boca, cortam, arrancam o coração. Então, são coisas muito pesadas. São muito cruéis. Então, eu acho que deveriam ter penas muito mais severas para esse tipo de crime no Brasil, para que não seja tão frequente. Porque o Brasil, ao mesmo tempo que é o país que mais consome pornografia trans, se tu entrar em qualquer site que tem, lá no seu catálogo, filmes de mulheres trans, vai estar sempre no topo. Porque o Brasil é o país que mais consome. Sim. E, ao mesmo tempo, ironicamente, é o país que mais mata mulheres trans.